Ah, te enganei, né? Você achou que eu ia passar um exercício, né? Mas não. Hoje eu tô aqui pra falar do que chegou aqui. Finalmente, minha placa de 100 mil inscritos no YouTube. Depois de tanto tempo, meu primeiro vídeo foi em 2010, no meu canal do YouTube. Mas antes disso, o meu primeiro vídeo na internet mesmo, foi num evento na Expo Music que ainda não tinha nem YouTube nem nada. Era num servidor, né? O cara filmava, colocava num servidor num site com aquela qualidade horrível, né? Jamais saberia que mais tarde ia acontecer essa coisa toda com o YouTube. Vídeos de excelente qualidade, etc. Um outro vídeo que eu tive nessa experiência com o vídeo foi com o Ricardo Goderte lá do Batera Club. Eu ia lá fazer os testes de batera, aquela coisa toda, e ele me filmava e colocava já bem no começo do YouTube. A plataforma é totalmente diferente e tal, né? Enfim. Aliás, eu tô na internet desde quando isso aqui era só mato, porque eu comecei mais ou menos com 6, 7 anos de idade, com internet discada. Os mais novos aí não vão saber do que se trata, mas era internet discada. Então era horrível a conexão, depois das 2 horas da tarde no sábado, ou depois da meia-noite no dia de semana. Um negócio lá que tinha um pulso só pra você não ficar gastando demais. Uma loucura. Enfim, placa de 100 mil inscritos no YouTube depois de tanto tempo. E eu não tenho como deixar de agradecer você que me acompanha aqui, né? Você que é inscrito, inclusive, já se inscreve aqui no canal pra gente aumentar esses números, certo? Essa placa eu recebi em janeiro, não tive tempo de fazer o unboxing. Vou fazer aqui junto com vocês, comemorando tudo isso. Aqui no YouTube a história é longa. Tem toda sorte de vídeos que você imaginar. Vídeo de fazendo cover, tocando aí a... Eu não faço aquele cover tão idêntico com as músicas, então todo mundo ficava falando Nossa, você tinha que fazer, tocar exatamente igual o cara. Eu falei, não, se você quiser ver exatamente igual, tem o disco, né? Da banda. Então você só vai lá e vê o disco do cara. Então eu fazia assim minhas versões, né? Colocava coisas diferentes e tal. E faço até hoje, porque o canal tá ativo. Bom, então aqui no canal tem dicas, tem aulas grandes, aulas curtas, tem live. O que mais tem? Tem shows ao vivo, que eu já postei aqui. Tem também questão de programa de televisão que eu participei. Várias coisas muito interessantes. Como eu disse, desde coisas de estúdio, gravação, making of, vlog, um monte de papo. A coisa mais doida que tem aqui foi quando eu fiz um... Sobre PC gamer. Eu montei um PC pra minha esposa e também já montava os meus e tal. Então eu fiz um vídeo aqui mostrando como montar um computador. Coisa mais inusitada possível, né? Mas qual que é a relação disso? Um PC gamer tem muito a ver com um PC de alta potência, por exemplo, que eu uso pra gravação e edição de vídeo. Então tá relacionado de certa forma. Então, mais uma vez, agradecendo a todos vocês e vamos fazer um unboxing aqui juntos e essa caminhada. Era pra eu ter aqui um trabalho muito mais forte no YouTube na questão de ter mais assiduidade nas postagens, mais frequência, muito mais posts aqui de vídeos que eu teria que ter. Porém, a minha vida é dividida entre o online e o offline, né? Que eu faço muita viagem, muita turnê. Então não dá pra você ficar fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, mas, assim, eu vou melhorar com isso e vou aumentar muito mais a frequência pra quem me acompanha aqui no canal. E, é claro, também eu não posso deixar de dizer que o YouTube foi uma grande oportunidade pela exposição do meu trabalho a vários outros trabalhos que vieram através disso. Um deles, que eu já falei em alguns lugares, quem me acompanha sabe, é que o Kiko Loureiro me conheceu através de uma indicação de um vídeo do YouTube. Falaram pra ele de mim e tal, que ele tava precisando de uma terra pra fazer a turnê com ele no Brasil. E aí, mandaram um vídeo meu do YouTube e ele, sei lá, deve ter gostado, né? Mandou uma mensagem pra mim. E aí, então, né, desde 2012 eu trabalho com o Kiko Loureiro. Já gravei o último disco dele, open source, eu acabei gravando, né? Ele me chamou pra gravar. Então, foi uma coisa muito interessante. De um trabalho que começou de uma indicação com vídeo no YouTube, se transformou em muitas outras coisas bem legais, né? Várias viagens pelo mundo inteiro, através do Kiko, né? Com o Angra também, que a oportunidade de tocar no Angra, obviamente, veio através do Kiko, que ele já me conhecia. De vários shows, de, enfim, tocar em várias situações diferentes. Isso também conta muito, né? O relacionamento. Então, o YouTube foi uma grande plataforma e é uma grande plataforma de exposição desse trabalho. Então, se você, que é um músico profissional, etc, não começou ainda, você deve começar urgentemente. Beleza? Vamos lá pro unboxing. Bom, então, pra fazer o unboxing, eu vou tirar a baqueta aqui. Eu vou apoiar no surdo. E devo dizer também que o YouTube... Eu conheci minha esposa através do YouTube também. Olha só. Você vê? O YouTube é uma loucura, né? Então, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, é mancada sua. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa o seu comentário e o seu like. Eu quero saber, através desse vídeo também, quais os conteúdos que você mais gosta. Então, deixa o seu comentário aqui, aproveitando, né? O negócio do YouTube, pra saber o que você mais gosta que eu posto aqui. Beleza? Vamos lá pra esse unboxing da placa de 100 mil inscritos, que é só o começo sempre. Eu acho que eu peguei a minha chave aqui com o meu aparato de fazer unboxing, né? O profissional, ele tem, né? O profissional tem um aparato de unboxing. Eita, peraí. Olha só, hein? Essa plaquinha tá aqui desde janeiro. Peraí, bicho. Como diria o Admota, né? Peraí, bicho. Então, eu tava aqui porque muita viagem, muita coisa, eu não consegui parar pra fazer o unboxing do jeito certo, né? Aquele unboxing que você não faz só unboxing, mas comenta também. Vamos lá, claro, né? Daquela tampadinha aqui no endereço e tal, né? Mas vamos lá. Placa de 100 mil exclusividade. Não tinha, você viu? Não tinha aberto ainda. Tô fazendo aqui ao vivo, hein? Não ao vivo, né? Gravado, mas você entendeu, né? Claro que você entendeu. Olha isso aqui. Congratulations. Ó, aí sim, hein? Valeu, Google. Mandando aí o pessoal do Google. Parceraço, né? Ó lá. Cartinha do pessoal. Os amigos lá, né? O CEO do YouTube. Grande abraço. Tamo junto. Consideração. Tempo junto já, né? Trabalhando. Vamos lá. Essa caixa vai ficar pra cá mesmo, né? Olha isso aqui, bicho. Pera aí. Enquadrar, né? Ó que beleza. Dá pra ver aí? Então é isso aí. Olha só, hein? 100 mil inscritos. Já passamos. Estamos quase em 110 mil inscritos. E você vai ajudar com isso. Você vai compartilhar esse vídeo pra ajudar. Nos inscritos. É isso, né? Então olha lá, galera. Valeu todo mundo que acompanha aqui o canal. Vamos chegar a um milhão. A meta é essa. Então se inscreva aí pra dar aquela força. E claro, você vê que aqui no YouTube, como eu disse que eu tenho essa vida aí online e offline, às vezes fica difícil de postar sempre. Porém, tem os conteúdos que ainda vão ser postados das coisas que eu já fiz esse ano. Então eu toquei com o Sepultura esses dias e aí foi o vídeo do vlog que eu toquei com eles. Vai também do Adrian Smith, né? Com o Rich Kotze, né? Com o Smith Kotze, a tour que eu fiz com eles na turnê que eu fiz na Califórnia e lá em UK também, né? Que a gente tocou na Inglaterra, na Escócia, etc. Então vai esse vlog ainda, certo? Então para os próximos dias aí deve haver esse vlog com o Smith Kotze também. Tem algumas coisas que eu fiz com o Angra que vai também. No final do ano vai ter a gravação do disco e vai ter mais uma turnê. Então vai um monte de conteúdo de vlog também, mostrando os bastidores aí de gravação que vocês gostam bastante também, certo? Então é isso aí. Um grande abraço. Valeu por acompanhar isso aqui sempre, beleza? Então se inscreva, comentário, like no vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, a conquista de todos nós aqui do canal.